42 quilômetros percorridos pela Cidade Azul, esse foi um dos trajetos feitos pelos atletas neste domingo durante a terceira edição da Maratona de Tubarão. Um momento de superação, onde cada um deles se desafia a ir mais longe e conseguir concluir a prova, independente das adversidades que surjam pelo caminho. Como foi o caso da vencedora da categoria feminina, a personal trainer Diandra, que conta que sentiu dores no meio do percurso, mas não desistiu e continuou até o fim. Esse foi o meu melhor tempo, foi muito bacana, o clima muito favorável, estava 10 graus, gostoso para bater tempo, né? Tirando ali que tem bastante vento nos quilômetros finais e a eventualidade da minha unha que começou a incomodar, mas isso não foi motivo para que eu desistisse e tirasse o pé do acelerador. Então, eu fiz uma prova bem constante, do começo ao final, e deu muito certo, e assim, pode ver, eu estou feliz, né? A gente fica feliz com o resultado, quando a gente se dedica demais, tem foco, porque além do foco, tem toda a questão da preparação de dar errado, dar certo. A Diandra veio de Blumenau só para correr a Maratona de Tubarão, isso porque ela precisava manter o ritmo e seguir o calendário de preparação, já que em junho ela iria participar da Maratona Internacional de Porto Alegre, mas a edição foi adiada devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A gente resolveu interromper um pouco o ciclo, que seria um pouquinho mais longo, para vir para cá. Daí o meu treinador olhou o calendário de provas e falou, olha, tem uma prova em Tubarão, é aqui do lado da nossa cidade, porque a gente mora em Blumenau, então para vir para cá em torno de 3, 4 horas, dependendo do trânsito, né? Vamos encaixar essa prova, tu está pronta e vamos ver o que dá. Deu tudo certo. Na categoria masculina da prova em Tubarão, o grande vencedor solo foi o atleta Felipe Costa, que fez os 42 quilômetros em pouco mais de 2 horas e 30 minutos. É sempre uma emoção muito grande correr em casa, nas ruas que a gente treina, com a turma que a gente vê treinando aí na região, muito feliz em estar participando mais uma vez dessa prova, em especial hoje, que seria o aniversário da minha mãe, que ela faleceu na pandemia, então foi pedindo forças para ela para completar mais uma prova, então eu estou bem feliz. A Maratona de Tubarão marca o início do Circuito Cortuba, que esse ano está dividido em 6 etapas. A próxima já está confirmada para o dia 16 de junho, em Laguna, com as 10 milhas de Anitta. Uma mega estrutura que a gente montou, a gente só recebeu elogios dos atletas, que teve um percurso todo sinalizado, com todo o apoio, mais de 100 estafes envolvidos, guarda municipal, polícia militar, com apoio muito importante da Prefeitura de Tubarão, da Fundação de Esportes. Enfim, o sentimento é de gratidão, a gente conseguiu entregar uma grande maratona e não tenho dúvidas que essa prova já veio para ficar. Além disso, a prova ainda foi marcada pelo aniversário da Cidade Azul, que claro, não poderia deixar de ser comemorado e lembrado durante a terceira edição da maratona. Nós fizemos na nossa cerimônia de abertura da largada da prova, a gente traz a figura do cacique Tubarão, a gente faz toda uma mística envolvida nisso, e hoje também a gente fez uma homenagem ao Rio Grande do Sul. Então a gente homenageou os atletas gaúchos, a gente pediu para que cada atleta hoje corresse pelo Rio Grande do Sul, corresse por aquele atleta gaúcho que está aqui. Tem gente que está correndo aqui, mas está com família desalojada, desabrigada, e a gente está na campanha pelo município de Triunfo. A gente está arrecadando donativos, vai sair mais um caminhão daqui, enfim, tudo isso faz parte do esporte, por isso que o esporte é tão fascinante. A maratona é a prova mais tradicional do mundo, é a prova que fecha as Olimpíadas, e a gente tem muito orgulho de ter uma maratona com o nome de Tubarão, indo para a terceira edição, e já estou aqui lançando. O ano que vem teremos a quarta edição da maratona de Tubarão.